Boa tarde, boa tarde. Oi. Oi, Tati. Boa tarde, Góssia. Boa tarde, menina. Tô escutando você contar a sua história. É, tô me apresentando aqui pra quem ainda não me conhece, né? Meu esposo faleceu no dia 29 de maio desse ano. E a partir do falecimento dele eu comecei a falar também sobre luto aqui no meu Instagram. E aí quero te agradecer muito por ter aceitado o meu convite. Pra mim é uma honra te receber aqui. Eu já vi algumas coisas suas aqui no Instagram, lá no YouTube. E pra mim é uma alegria te ter aqui hoje pra gente bater esse papo. Amém, Tati. Você quer se apresentar? Bom, então eu sou Glaucia Tavares. Quem tiver interesse em me conhecer pode também me seguir no glauciatavares.psico. Sou terapeuta, terapeuta de casal, de família e trabalho aí com luto, com as perdas, especificamente há 22 anos. Quando a gente iniciou o nosso trabalho de acolhida em lutados na nossa rede app. Que agora em outubro, né, Tati, tá fazendo então 22 anos. Então estamos nesse tempo, celebrando os 22 anos da nossa rede. É, eu até participei já de uma reunião. É um trabalho muito interessante, muito importante também, né? Sem dúvida. E hoje em especial, Tati, eu quero dedicar essa nossa conversa ao meu amigo irmão de 60 anos, que faleceu hoje. Ah, muito muito. É, então eu fiquei ainda sem avaliando, né, se a gente manteria. E aí eu me inspirei muito na Karina Fukmutsu, que é muito minha amiga. E a Karina trabalha especialmente com a suicidologia e o acompanhamento. E a Karina tem uma expressão que eu gosto muito quando ela diz. Em lutar é estar sem maquiagem. E eu então, hoje, especialmente 7 de outubro, eu me dispus a estar aqui com você e quero, então, dizer que eu não estou falando de teoria. Em muitos momentos, as pessoas já me escutaram falar do meu luto, da perda da minha filha, 22 anos. Mas hoje o coração tá, de fato, sangrando, né? Esse meu amigo, amigo irmão, foi meu coleguinho, então, desde 4 anos de idade que nós convivemos. E há um ano ele teve agravamentos aí de câncer. O que eu vejo é que esse processo todo, esse trabalho, ele não é só mental, ele não é só cognitivo, mas ele é também encarnado, ele é conosco. E o que eu posso hoje, de fato, apresentar a vocês é realmente expor a minha dor, a minha disposição, sim, para buscar esse caminho, para que a gente possa digerir. E especialmente, né, Tati, dentro dessas condições aí de... os rituais no momento de pandemia, né? Os rituais em que, de fato, eu me considero, sim, tenho certeza que ele também, assim me considero, amiga e irmã, mas que não me cabe estar presente nesse momento. Então, saber também onde que cabe, onde que a gente se sente pertencente. Naturalmente, ele tem três filhas, tem gêmeos, tem a companheira, que é a grande amizade da vida dele. Então, dez pessoas rapidamente são preenchidas ali, né? Então, não me cabe. Mas me coube poder ter acompanhado, me coube ter sido escolhida por ele para uma conversa que eu chamo de conversa honesta, né? À medida em que o quadro foi agravando, e essa, na verdade, não é a situação ideal. Normalmente, a ideia dos cuidados paliativos, ela, a forma mais efetiva de trabalhar cuidados paliativos é exatamente quando está diante de um diagnóstico de uma doença grave, né? Mas no caso específico dele, a entrada dos cuidados paliativos, realmente, ela foi um pouco mais adiante. Mas eu sempre acompanhei o meu marido médico, pôde estar com ele também nas consultas. Mas tive, então, essa entrada aí, né, com a equipe que o assistiu, tanto da parte da oncologia quanto dos cuidados paliativos, e que quando foi aberto a ele, né, Tati, a possibilidade dele conversar com a psicóloga da equipe, ele me escolheu. E eu acho que isso, de alguma forma, é também uma mudança paradigmática. porque, evidentemente, que eu tenho uma bagagem, tenho uma formação, transito aí, coordeno, junto com a Marília Guiar, o nosso curso de especialização em cuidados paliativos. Então, é uma área que a gente já milita, estamos indo agora para a sexta turma desse curso de especialização. Mas, naquele momento, eu não era só profissional, eu era amiga escolhida por ele, né? E foi, sim, um grande desafio para mim, né? E uma honra, por outro lado, né? E, certamente, entender que isso abriu conversações muito importantes, o que a gente caracteriza até do luto antecipatório, né? Onde, realmente, as perdas físicas, as questões já estavam presentes. E ele me dizia, a minha médica me disse que eu não vou morrer, mas o meu quadro não tem cura. E eu disse a ele, olha, eu discordo em dois aspectos. Que você vai morrer, você vai, como eu, como todos nós humanos, né? Somos, por, com destituição, mortais. A desperta, a gente não querer. Então, queremos morrer, sim, né? Olho para a minha neta de 10 anos de idade e verifico, ela também vai morrer. Eu não só não sei quando, né? Mas, naturalmente, essa é a condição nossa de ter nascido, né? Por outro lado, quando ele... Então, eu falei, olha, disso eu discordo, porque nós vamos, né? Nós não sabemos a ordem. E essa conversa, então, que aconteceu semana passada, eu disse, não temos garantia alguma que você irá antes de mim. Não tem, né? É evidente que existem mais... Existe uma probabilidade maior, mas a vida não é garantida, né? Realmente, temos muitos mistérios aí, né, Tati? E a outra questão é em relação à cura, né? E eu acho que essa é uma conversa que eu percebi o tanto que isso trouxe para ele outras dimensões, quando eu digo, claro que tem cura. Nós estamos dizendo de cura existencial. E a cura existencial é exatamente quando a gente para de brigar com as condições, para de querer se opor e aceitar, não de uma maneira condenatória, mas de uma maneira lúcida, o que temos e avaliar, inclusive, quais são as pendências. Então, foi muito rico, Tati, poder ter aberto essa possibilidade para ele de estabelecer, olha, se aos quatro anos nós começamos a escrever esse livro da Lívida Juntos, Eu estarei com você, sim, no último capítulo. Estou com você. Assim como, não só no último capítulo, como também no preenchimento daquilo que é valor para você. Daquilo que você coloca como tendência, como realização, com algo que você estabelece como débito a ser feito. Então, eu vejo que isso, de alguma maneira, amplia caminhos, nos dá a possibilidade, realmente, de enfrentarmos, não de uma maneira sanguinolenta, mas de uma forma que acolhe. E que, claro, que hoje, hoje eu estou triste, sim. E é muito interessante reconhecer que a tristeza é minha, não é por ele, porque eu desejei até que o período dele agônico não prolongasse. Mas é o que é viver a minha vida, realmente, sem ele. Sem ele, fisicamente. Porque, certamente, os nossos 60 anos de convívio nos asseguram a possibilidade de mantê-lo e reverenciar pela amizade, pela lealdade, por uma forma muito bonita de ter um amigo. Nunca foi uma pessoa que eu escutei ao longo desses 60 anos, atacar alguém. Não é porque faleceu agora que vira santo. Não. Mas a maneira como escreveu a história da vida dele é emocionante. E ter testemunhado isso e aprendido isso com ele, e querer reverenciar essa memória, é uma tarefa que eu quero manter, sim. Então, ofereço, sim, a minha tristeza, a minha dor, e dizer que essa dor é real, mas ela não é paralisante. Ela é, sim, um estímulo para que a gente possa ir adiante. Hoje está sangrando muito, sem dúvida. E, diante desse sangramento, que a gente possa se aquietar, que a gente possa, sim, reverenciar. Mas também brindar. E é tão curioso como é que é esse processo de terminalidade. Na segunda-feira, ele teve uma melhora acentuada. Meu pai sempre dizia que era a visita da saúde. E, assim como tínhamos tido a conversa de duas horas de levantamento, ele já hospitalizado, ele quis ligar para mim. E a gente pôde conversar muito gostosamente. Então, guardo essa conversa de segunda-feira. Como a nossa despedida é muito calorosa. E é tão bonito isso. Porque sou casada, meu marido, super amigo dele, como eu disse, teve a oportunidade de acompanhar. E era com uma liberdade, que jamais isso representou a ameaça, da gente se dizer, eu te amo. E era um amor fraterno. E é um amor fraterno lindo. De uma beleza em que, graças a Deus, antes do agravamento, exatamente na sexta-feira, antes de iniciar a pandemia, eu estive com ele, fisicamente. Ele, claro, já debilitado e tal, mas não existia aí a orientação para que a gente não se visse. Então, isso foi no dia 17 de março. E durante esse período, sempre mantendo contato e me oferecendo até para acompanhá-lo, as consultas, e ele preferiu que eu não fosse, até então, quando ele, domingo passado, pediu a minha presença. Então, desde março até agora, outubro, de fato, eu não tinha encontrado com ele, a despeito de termos feito conversas pela internet, esse grupo de amigos, ele é grande, entre eles tem um que mora na França, e tivemos oportunidade de fazer essas conexões, mas eu não tinha estado com ele presencialmente. E eu acho que isso é uma coisa interessante, porque a despeito de não ter essa presença física, e até como proteção a ele, que diante da debilitação, de fato, ainda ser acometido com Covid, seria um pouco mais, então, protegê-lo, por outro lado, ele estava frequentando hospitais, ele estava fazendo quimioterapia, com todos os cuidados, mas ele também poderia trazer a mim, contaminações, e a gente não sabe de onde vem. Mas, diante desse pedido, realmente, dessa conversa, isso passou a ser prioridade. E houve, então, esse encontro físico, e segunda-feira, diante da visita da saúde, e a gente começa a entender até, e é muito bonito isso, a compreensão oriental, em relação à dissolução dos quatro elementos, da questão da terra, do fogo, do ar e da água. Então, esse fogo que foi possível, uma conversa, assim como a nossa conversa, de duas horas, foi uma conversa, num nível, realmente, muito bacana, e não teve aí, situação de alteração, de respiração, foi uma conversa muito tranquila, a despeito, de uma conversa densa, e uma conversa que, normalmente, a gente, culturalmente, não é comum de ter. O que eu acho uma pena, eu acho uma perda, mas, foi possível haver essa conversa, e foi possível haver essa conversa com muita honestidade, e isso me aquieta, como também foi possível, sim, essa despedida nossa, não tem essa ligação gravada, mas ela está aqui, ela está tatuada. Me dói, entrego o meu choro, mas entrego também a minha gratidão desse convívio, e de ter podido acompanhá-lo nas promessas que foram feitas, não além da minha capacidade, mas de ter honrado com aquilo que cabia fazer. Eu acredito que isso, a despeito, não é, Tati? De um ritual funerário, que estamos chamando atípico, isso não nos condena a um luto complicado. Não. Não. É possível que a gente possa, assim, homenageá-lo de outras maneiras, estar de outras maneiras, eu venho falando muito disso, os rituais funerários pré-pandemia não garantiam que os ilutados saíam de lá completamente tranquilos, e que estavam prontos, e você viveu isso, mas bem que você ficou viúva já na pandemia. Já na pandemia. E o seu marido morreu de que, Tati? Ele teve um câncer, que a gente descobriu no início da pandemia, e um mês, um pouco mais de um mês, ele foi embora. Foi muito rápido, já estava alastrado. É. Estou me identificando com várias coisas que você está falando aí. Tá. Então, pode falar. Não, pode continuar. Ah, linda homenagem. Muito obrigada. Agora eu vou agradecer de novo por você compartilhar conosco a sua dor, né? E esse momento de dor também, e ainda assim, permanecer com a live. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. É, eu venho aprendendo essa palavrinha, Tati, não existem coincidências. Não. Eu acho que são deusidências. E que realmente, é o meu estilo, é a minha forma, é a minha maneira, assim, de honrar o meu compromisso com você, mas também de poder prestar essa homenagem. Então, hoje, essa luta com essa tem nome e sobrenome. Chama-se Marcos Souza Lima. Que linda. Que linda homenagem. Deus possa confortar esse coração, tá? Tem certeza. E a ele também, e a família, e as filhas, né? É, toda a família. Isso. Estou à sua disposição. A gente chora aqui, a gente conversa. É, é isso. A gente está ali sem maquiagem, né? Isso sou eu por inteiro, né? E não sou eu, de fato, inventando, né? É um coração que se enlouça, né? E que bom que a gente consegue cavar alguns espaços aqui no Instagram para falar disso também, né? Como você falou aí da última conversa, que quase não acontece porque as pessoas não gostam de falar de morte, as pessoas não querem falar sobre isso, e aí acabam perdendo momentos, perdendo, né? Momentos tão especiais como esse que você viveu, de poder conversar francamente com o seu amigo sobre isso, né? E é muito interessante como é que a gente pode ir em paz podendo falar daquilo que é sagrado e dele poder escolher a roupa, as condições, tudo isso foi estabelecido também. Não comigo, mas é uma conversa que abriu espaço, né? Sim. Inclusive, hoje eu coloquei um texto no meu Instagram justamente falando, eu falei mais do último momento da pessoa, né? porque eu estava no último momento do meu esposo. Isso. Mas você esteve nos últimos momentos também, também tem a ver com isso, né? Com o sagrado desse momento, de poder participar desse momento de uma pessoa, né? E por mais dor que tenha, e é claro que tem dor, agora, dor não é incompatível com beleza, é de uma sensibilidade, é de um carinho, e é claro que diante desse desafio, desse convite, eu entendia que recusar esse pedido dele, até por um acovardamento meu, seria muito mais violento a ele e a mim. Nós não merecíamos isso, assim como eu estou aqui também abrindo meu coração, abrindo minha alma e dizendo, olha, isso somos nós de verdade. Não é maquiagem, não é organização, é assim. E é desse jeito. Eu coloquei o tema da live, busca de sentido no luto. E eu acho que esse tema pode ir pra dois lugares, assim, não sei o que você acha, mas um lugar de buscar um sentido, um sentido de vida, depois que você perde alguém querido, alguém próximo, e a busca do sentido do próprio luto, da vivência do luto. Tem algum sentido o luto? Qual é o sentido dele? Como é que a gente encontra esse sentido? E aí eu queria que você falasse um pouco dessas duas partes. E eu acho que são duas coisas, o que é sentido e o que é luto. sentido é aquilo que a gente bio digere, que a gente recebe, tem um impacto e digere, e naturalmente é aquilo que nos orienta. E que certamente o processo de luto é buscar essa compatibilização, de organizar um lugar para essa perda que ela existe, mas também buscar restauração, buscar reparos, e assim como a nossa rede de apoio a perdas, reparar, ir para a reparação. De que maneira? De que forma? Então, são etapas, são caminhos e entender isso. o luto dói porque o convívio foi muito bom e a gente não queria que acabasse. E a essa etapa da minha vida onde eu já enterrei os meus pais, já enterrei a minha filha, agora, o desafio que a vida de fato me apresenta é enterrar os meus colaterais, as pessoas da minha faixa etária. Então, não foi o primeiro, eu já enterrei também uma outra amiga, e esse é o segundo, e certamente é esse o caminho que nós estamos expostos. Só haverá uma possibilidade de eu não passar mais por outros lutos. É que eu vá, essa é a única possibilidade. Se alguém na vida ainda se ilude que não vai passar por luto, só se realmente ela definir que ela vai morrer antes dos seus entes queridos. E aí a gente amplia a metade o conceito de luto, que não é só por morte, mas é por rompimento de vínculos significativos. Essa pandemia nos trouxe inúmeros lutos. Eu acabei dando uma aula que eu chamei de lutos sobrepostos, são números, não só pessoais, eles são singulares, mas também lutos da humanidade, lutos nossos no Brasil especialmente. Então, esse de novo é o momento atípico. Agora, a outra questão, e eu acho essa frase muito linda e eu escutei isso no Festival Infinito, que foi agora, esse final de semana, onde se diz, na vida a gente não escolhe a música que toca, mas a gente escolhe sim o jeito que a gente dança. eu acho que essa coreografia é nossa. E aí, de novo, podemos nos colocar como vítima das circunstâncias, como podemos também nos colocar como autores, atores e com autonomia. Não somos independentes, mas podemos participar. E o processo de terminalidade, a minha função da minha conversa com esse meu amigo era isso, você tem o direito a escrever o seu último capítulo. E eu quero assinar com você. Nós estaremos juntos nessa e aonde eu puder assegurar o que você quiser, conte comigo. Então, essa escrita, essa autoria, e é lembrar isso, de fato, é um gesto amoroso, sim, eu pra ele, que esse processo agônico, ele não perdurasse por demais. Eu cheguei, sim, a desejar que isso abreviasse para que não houvesse um sofrimento pelo meu egoísmo de querer manter. E que agora a tarefa é minha e o choro e a dor é minha, assim, onde, como é que eu vou acomodar essa memória, né, esses 60 anos. E certamente eu vou em um lugar muito gostoso, do lado da minha filha, do lado da minha mãe, do lado do meu pai, do lado da minha irmã, do lado do meu sogro, do lado do meu cunhado, né, e tantas pessoas queridas que a gente só morre mesmo no dia que a última pessoa que lembrar da gente desaparecer. A gente morre mesmo de ser esquecido, né, mesmo... Inclusive, quando eu vi, desculpa te interromper, eu vi uma live que você fez com a Mariana Ferrão e que você falava da história da sua sobrinha, né, que falava da sua filha como se ela tivesse... que tá com saudade da sua filha que ela nem conheceu fisicamente, pessoalmente, né. E eu achei aquilo tão lindo e eu escrevi um texto depois sobre isso por causa dessa história, porque aquilo ali me deu um conforto de entender que Daniel tava vivo. Claro, claro. Ele tava vivo de alguma forma e vai continuar, né. Claro. E é isso, é poder ter gratidão pelo legado e é isso, eu choro hoje de tão bom, né. Especialmente, ele gostava muito de música, tocava violão com punha e tinha especialmente a Rosinha. A música da Rosinha é a marca do Marquinha, né. E a Rosinha, a música começa, a Rosinha toda aquietada, toda composta e tal, depois a Rosinha espiroca, né, e aí a música de Marquinha, né. Então, isso é a marca, né, é o jeito. E foi muito bonito porque conversando com ele e a gente estabelecendo e ele olhou pra mim e falou, nós, eles chamaram Tiagal. Nós, Tiagal, mas você tem nome pra tudo, né, Freola? Tudo aquilo que existe tem nome, né. O que não existe ou que não tem nome vira fantasma e nós vamos localizar ele, né. Então, é claro que eu estou oferecendo, sim, a minha emoção e compartilhando essa história, mas a minha grande gratidão e, de fato, a homenagem é a ele, né. E a você, Tati, agradecendo entre tantas datas e horários possíveis, tinha que ser hoje. Tinha que ser. Né. Estava escrito nas estrelas. Amém. E aí, me conta, André, que é seu marido. É Daniel. Daniel, por favor. E aí, como é que você está digerindo e do que que essa prosa minha está trazendo pra você? Então, quando a gente passa por um momento de luto, né, a gente fica, no início, muito perdida, muito... Sem entender como continuar a partir daquele luto, né. E quando eu falo dessa busca de sentido, é isso, é encontrar algo que vai te motivar a ir além. E esse algo ser um novo sentido, porque é uma nova descoberta ali que você tem que fazer nesse processo, né. É. E aí, é curioso porque, de fato, não é nenhum momento, é um processo. E é o processo que, não termina. Ele não acaba. O que não quer dizer que a gente seja condenado, mais uma vez, a estar vivendo exposto a um sofrimento desmedido. Né? Sim. E aí, eu venho falando muito disso e achei realmente essa metáfora preciosa do Mia Cotto quando ele diz o luto é um umbigo. Ele marca o que que são os nossos umbigos, né. A despeito dos cirurgiões plásticos julgarem os umbigos originais e quererem fazer alguns arremessos de umbigo, mas é a constatação de que houve uma ruptura de um vínculo, uma ruptura do útero materno, uma ruptura de onde, né. E que, naturalmente, o corte do cordão também representa uma ampliação. Sair do útero como uma ampliação, assim como, também compreendo que sair desse casulo físico para uma ampliação de consciência, né, que é o processo de morrer e que, naturalmente, é o símbolo da tanatologia exatamente a borboleta que fala, então, do casulo, da lagarta, do mundo físico e desse voo, desse voo etéreo, desse voo simbólico, desse voo que, se a gente avaliar a delicadeza do pouso de uma borboleta, e costumo dizer, sim, dói e a gente chora pelo Daniel, como hoje, pelo Marquinhos, meu querido, e pelos meus outros queridos, mas a gente perde do tampo da mesa para baixo. Esse a gente perdeu. Mas do tampo da mesa para cima é um espaço de muitas possibilidades, de infinitas possibilidades, e que a gente possa preservar, cultuar, reverenciar essa memória. E que o fato até, Tati, de ao longo desse tempo sair desse pranto e desse coração sangrando para essa cicatriz, para essa marca, isso não representa deslealdade à memória do ente querido. Claro que não. Claro que não. Mas essa presença está encarnada, está em nós. Certamente. É. Que lindo. Eu ia começar a live para você contar a história da sua... de como... não sei se foi o primeiro luto, mas de como o luto da sua filha... como foi para você o luto da sua filha e como ele se reverteu na rede app que hoje ajuda tantas pessoas, né? Eu acho que isso é encontrar um novo sentido e criar algo a partir desse sentido, né? Sem dúvida. E que são formas diferentes, né? De morrer e tudo mais, né? Então, no caso da morte da minha filha, uma jovem de 18 anos que vai para um churrasco, né? Ela tinha acabado de tirar a carteira, deixou o carro dela na garagem da prima, vai de carona e na volta o motorista então capota o carro, né? E de quatro passageiros do carro ela foi a única que morreu, né? Então, foi uma morte sem despedida, né? A nossa despedida foi para ela ir ao churrasco e a grande preocupação no momento é um corpo lindo, escultural e é claro aos olhos de uma mãe que não vê não vê fiura nem nada fora do lugar, né? Ela me informava que tinha dois fios de cabelo fora do lugar. Então, essas foram as nossas últimas palavras, né? Quando ela foi para o churrasco, né? Então, diante desse impacto, né? E de já termos sido notificados de pronto que do acidente que do acidente só tinha havido uma morte uma tal de caminho foi dessa maneira sem anestesia que a gente foi notificado da morte dela, né? Então, a partir daí realmente esse trabalho de organizar essa coisa que a gente não imagina mas que de fato ocorre, né? Que se se espera que os mais velhos morram primeiro essa não é garantia da vida, né? É. E na época a avó dela com 94 anos a camada 5, né? A neta morreu antes, né? Morreu seis meses antes, né? Então seis meses não, dez meses antes. Então são essas coisas misteriosas, né? E é isso, né? Então a partir da morte da minha filha de fato a proposta nossa e foi uma iniciativa pioneira no Brasil e era buscar a nossa turma vamos nos organizar e uma turma até que não tem nome em língua alguma porque fica-se biúvo fica-se órfão, né? Mas quando pede filho não tem nome, né? Então em torno desta condição que nós nos reunimos e a primeira reunião aconteceu em outubro de 1998 então portanto agora esse mês com perto 22 anos ao longo desses 22 anos outras pessoas se aproximaram se interessaram pelo tema fomos estudando e hoje nós temos uma rede e que especialmente né Tati em tempos de pandemia de fato essa rede se consolidou porque as reuniões têm acontecido elas não foram interrompidas por não serem presenciais mas elas têm acontecido online em linha e essa linha a gente vai tecer nessa rede então hoje as pessoas enlutadas e hoje não são enlutadas exclusivamente por perda de filhos mas por perdas de entes queridos essa rede então ela oferece várias datas de reuniões que são coordenadas então por pessoas de unidades específicas então nós temos o nosso canal do Youtube que é a Rede App temos o Instagram e o Facebook que é a Rede App assim como tem a minha rede pessoal que é o Glaucia Tavares Popsi escrevemos dois livros o primeiro o primeiro livro então foi o do Luto à Luta e esse livro o que proporcionou e impulsionou a escrita dele é que a minha filha ela tinha entrado recém entrado no curso de jornalismo e ela tinha interesse em escrever e tal e eu cheguei a comentar com ela da gente escrever alguma coisa juntas ela que já era jornalista um mês de aula e eu com alguma bagagem aí na psicologia e tal e esse foi o processo abortado naturalmente mas então em 2011 2001 foi um ano da formatura que seria então a formatura dela eu acabei era na mesma faculdade que eu era docente eu estive com os colegas dela e eles prestaram vários homenagens era a primeira turma de jornalismo da faculdade nomearam a turma com o nome dela então eu cuidava muito dos meninos né e aí decidimos então a oferecer esse livro no dia da colação de grão onde era a turma Camille Tavares era a nossa maneira de homenagear né então assim como hoje eu estou homenageando o meu querido Marquinhos né eu vejo que existem e aí o Kennedy Doca que conta pra gente de dois tipos de luto do luto instrumental e do luto intuitivo e poder na verdade não é só pra um pra outro mas poder acessar isso poder incorporar o intuitivo que é aquilo que a gente sente é o que dá sentido mas também com ações então quando eu me lembrava do nosso compromisso eu tinha outras tarefas que realmente essas eu me dei o direito de não fazer e hoje não eu tinha outras gravações a fazer e hoje não mas eu quero estar com a Tati como a minha forma de honrar e de novo homenagear então isso eu entendo que é uma integração do intuitivo com o instrumental e que o livro então do luto a luta ele também teve essa função da gente poder render homenagens e naturalmente também oferecer ali uma tarefa né isso foi uma coisa muito curiosa porque como eu estou te dizendo esse livro foi lançado em 2001 depois a edição deles dotou e como quando fomos fazer nova reimpressão houve uma mudança ortográfica e eu pedi então uma professora de português que fizesse a revisão ortográfica e ela fez e ao final quando ela devolveu o trabalho ela falou olha Glaucio eu quero te sugerir duas coisas eu falei por favor ela falou não mude nada do texto esta é uma obra atemporal e eu achei muito interessante ter recebido dela isso e aquilo que é feito foi feito num tempo curto de agosto a início de dezembro para poder fazer isso acontecer eu acho que é fantástico e realmente essa é uma característica minha sozinha e eu não faço mas eu consigo sim tem habilidade de buscar bons parceiros bons parceiros e em nome de bons parceiros e de uma rede foi possível ter editado esse livro em 2001 e depois a gente ter reimpresso em 2011 e depois escrevemos em 2014 um outro livro que se chama A Vida Continua já aí com uma outra forma já não tinha essa premência de tempo mas um tempo sim reflexivo entre os dois livros eles têm algo comum porque os dois são escritos em três sessões os dois não são escritos só por mim na verdade eu sou editora organizadora dos livros mas não escrevo sozinha no primeiro então do Luto à Luta a primeira sessão é escrita por mim e se chama Em Busca de Transformação como mãe como psicóloga como santo cidadã eu faço reflexões aí sobre as perdas na segunda parte do livro nós pedimos pessoas diversas e que se dispuseram num tempo curto a enviar artigos que falassem sobre perdas na vida mas que não fossem exclusivamente por mortes perdas amorosas perdas por mutilação perdas por questões financeiras foram várias outras perdas além das mortes e na terceira parte do livro convidamos então pessoas que já eram participantes do AP e algumas outras pessoas da família que prestassem homenagens e depoimentos aos seus entes queridos e assim a gente compôs o livro que tem uma característica interessante e essa é a similaridade com o segundo por ser escrito também no segundo em três sessões e que não é uma leitura linear pode-se ler de uma maneira salteada de modo geral as pessoas até preferem se ler de trás pra frente preferem ler das homenagens e depoimentos e depois pra parte que eu escrevo ou os outros que estão aí o segundo livro então ele nasceu com uma outra proposta porque meu marido e eu estaríamos nos preparando pra comemorar 50 anos de namoro não de casamento mas de namoro e eu gosto do enamorar e tudo mais então era a nossa forma e junto com isso também convidamos outras pessoas que estivessem conosco algumas das quais escreveram na primeira no Luto a Luta especialmente nos depoimentos e pedimos a essas pessoas que fizessem reflexões que que era 14 anos depois que que elas o que que tinha como que elas tinham de novo a questão do sentido biodigerido e organizado a vida delas 14 anos depois né e na parte do meio nós convidamos então profissionais teóricos e pessoas referências no Brasil para que trouxessem então os seus as suas contribuições para o livro então e a vida continua na primeira parte eu escrevo com o meu marido já que estávamos então realmente em condição de estar celebrando o nosso namoro e a gente chama então essa primeira sessão de ser infeliz ou ser aprendiz e dentro disso tem vários artigos que a gente reflete várias questões na segunda parte do livro fizemos exatamente a questão de reflexões a partir de textos de mais com uma densidade teórica mais compreensível para o público leio e na terceira parte do livro de novo foram essas homenagens aí já com a nossa rede app que tinha se expandido pessoas que estiveram conosco na primeira parte no luto a luta e que estiveram assim então quem se interessar nós temos também o nosso site que é o www.redeapp.org.br que a gente tem disponibilizado a venda dos livros pela internet existe a compra pelo nosso site que está disponível na parte que a gente escreve meu marido e eu e ele como médico como pediatra também conversamos com um hematologista que trabalha hematologista pediátrico e atende crianças que também muitas delas morrem então entre uma conversa com choros lágrimas e algumas taças de vinho nós escrevemos juntos uma sessão e o meu marido cunhou a questão da morte do luto do profissional de saúde que muitas vezes está no pacote do luto não reconhecido e que ele chamou de luto paralelo porque os profissionais também se lutam especialmente a oncologista que acompanhou agora o Marquinhos ela ela também trocava mensagens comigo e dizendo da dor dela de ter também acompanhado aí esse processo e tem aí a minha gratidão a toda a equipe e não é uma equipe que trabalha de uma maneira indiferente impessoal neutra não não porque é claro que uma vida vale e acompanhar o processo de terminalidade certamente você também viveu isso para os profissionais isso também dói e a gente escuta muitas vezes perdeu a luta pelo câncer não meu bem ele cumpriu a etapa no seu caso seu marido cumpriu num tempo muito curto o que deve ter sido um sustão para você o Marquinhos deu um ano de prazo para ele acostumar e a gente também essa coisa do profissional de saúde muito interessante você falar porque e eu acho que os profissionais de saúde que estão aqui vão poder também se identificar nisso porque a gente acaba achando que se torna comum para eles assistirem a morte que não há dor e que não há nada e alguns dias depois que meu esposo faleceu eu recebi uma mensagem de uma professora que trabalhava comigo e que meu esposo faleceu no dia do meu aniversário então foi uma história muito mal pois é e aí uma professora que trabalhava comigo comentou comigo que o marido dela era enfermeiro do hospital que meu marido estava e que tinha comentado com ela dessa história de um paciente que tinha morrido no dia do aniversário da esposa e contou para ela sem saber que ela me conhecia ela foi ligando as histórias e depois viu que era a mesma pessoa as deusidenses então realmente é tem uma frase que eu vi você lendo do livro do luto eu ainda não li o livro mas eu vou comprar que você fala luto contingência e luta transcendência você quer falar um pouco disso? é olha é impossível como eu disse viver na vida sem luto eu até Tati expandi o conceito de luto para mim numa condição muito corriqueira e cotidiana e eu digo que escolher é luto todo e qualquer e no momento em que eu escolhi estar aqui com você não só nesse dia meu sangrento eu renunciei talvez a imagem de uma psicóloga neutra que fala de luto de uma forma distante não eu optei e eu escolhi em me trazer e me expor né então escolher é priorizar e também renunciar não existe possibilidade disso né e isso é e se a gente expande para a vida e essa comunicação e certamente o Daniel aí com você eu posso sem conhecer muito da história te assegurar que pelo menos nos dois primeiros meses acordava dando Daniel na cabeça e dormia com Daniel na cabeça né e que se em alguns momentos você se distrair e não pensava no Daniel ué tem uma coisa errada né até que a gente só adivinhei né é é claro porque é claro que cada experiência ela é similar isso não me autoriza a dizer que eu sei o que você viveu mas existem algumas constâncias e é natural né e a relação que eu estabeleço é imagina que você tem uma ferida na mão e que você então arranca o band-aid ou mesmo o curativo de uma maneira bruta aquilo fica doendo aquilo muitas vezes arranca a pele ou você olha para aquilo toda hora uma coisa que está machucada você lembra né isso é a minha ginecologista que diz olha quando eu receito um remédio e a pessoa esquece é sinal que ela já está salando né porque se eu não se a gente está conectado é claro que o impacto desse não é doença mas é uma reação absolutamente natural de algo e no seu caso específico com um diagnóstico de um mês e morte é muito rápido né como no meu caso da minha filha que sai para o churrasco e receba a notícia que morreu olha não é simples não é fácil a tal da biodigestão e buscar sentido para isso não é fácil né e uma tendência natural é a gente ficar do contra a gente brigar brigar com quem estiver na frente brigar com o médico brigar brigar com Deus brigar com qualquer um né entramos então então a contingência é essa olha haverá perda haverá ruptura a transcendência é exatamente ir além disso né e o que na nossa rede app nós cunhamos a expressão aprender a perder sem se perder isso é transcendência isso é ir além é né se o luto a ruptura ela é um muro nós podemos fazer ponte nós podemos estabelecer conexões nós podemos sim ter encontros que vão nos emocionar sim como a cada vez que eu me lembro me lembro da ligação evidentemente que me emociona mas também me ampara graças a Deus que isso aconteceu eu ainda liguei para uma outra amiga e falei aproveita hoje porque provavelmente vai ser a última vez que você vai falar com ele né eu não tinha garantia e não cabe a ninguém ter né mas dadas as condições que estava aquela melhora né e é natural que as pessoas celebrem festejem né o tanto que ele melhorou né de um dia para outro alimentou falou né e quis falar com a tia Gal graças a Deus graças a Deus eu estava disponível amém né então que esses encontros esses últimos encontros evidentemente eles estão muito vibrantes e presentes dentro da minha uma sensação de que não sou perfeita não sou hiper não né mas sou uma amiga irmã e é muito legal a gente poder se irmanar e poder entender que essa relação de irmandade ela não se restringe a laço com sanguíneo é por escolha e é muito legal isso é muito bonito isso né e certamente não é ele se tornar encantado e isso é Guimarães que diz as pessoas não morrem elas se encantam né elas faz a curva na vida né elas soltam do outro lado da curva ele não vai desaparecer como também o Daniel não não né então essa é a transcendência tá gosto muito de brincar com as palavras né e no livro então do luto a luto existe o glauçário e é o jeito glauço e aí nesse especialmente nessa sessão eu digo não ficar paralisado no soluço das perdas mas que a gente possa também abrir de uma maneira humilde criativa para soluções o que que cabe de que maneira sim que a gente pode honrar e agradecer esse convívio que coisa boa ter coisas boas para honrar e aí eu me lembro muito de um psiquiatra amigo que se chama Dalberto Barreto que ele diz é muito bom as coisas encerrarem com o gosto de quero mais né certamente o Daniel deve ter deixado o gosto de quero mais né e esse é é o nosso luto né a dor é nossa né agora que a gente acomode a dor e eu falo muito de uma disposição de buscar ilhotas de bem-estar antídoto à dor antídoto à dor e isso justifica a primeira sessão do livro e a vida continua é estar aberto para aprender o que que a gente pode aprender aprender a fazer cada vez mais perguntas existem duas perguntas que são armadilhas perigosas perguntas começadas e se e se não tivesse adoecido e se olha isso é torturante a outra é mas por que por que eu por que comigo por que logo agora mas por que olha essas duas perguntas são armadilhas perigosas agora o que por que não por que não comigo por que não com você por que não a quem né o que que eu posso aprender o que que eu posso conectar comigo o que que vale a minha vida que conta que sim uma morte tão próxima também acena a nossa mortalidade e que é um bom convite para que a gente avalie a nossa vida a nossa presença a nossa coerência e a decisão sim né Tati de estar aqui hoje nesta condição era ofertar sim a mim e a quem estiver querendo desfrutar não a minha perfeição mas a minha coerência a minha consciência e a minha consistência eu nem estou conseguindo ler todos os comentários aqui mas se tiver pergunta vocês podem fazer que deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui também para o Instagram não encerrar a gente eu queria falar faltam seis minutinhos mas eu não sei se vai dar para você falar rapidinho sobre cuidados paliativos você falou um pouquinho no início eu só fui ler e entender um pouco mais sobre isso depois que o Daniel faleceu e eu fiquei muito chateada eu queria ter lido e ouvido mais sobre isso antes então se você pudesse falar um pouquinho sobre isso o que que é isso como é que as pessoas podem saber um pouco mais a palavra mais legal disso é o cuidado porque nós tendemos a desqualificar o paliativo ah aquilo ali não deu legal vamos fazer um paliativo né e aí eu me lembro das olimpíadas que aconteceram no Rio onde a grande homenagem era o a gambiarra o nome de toda a instalação lá era gambiarra né como uma forma criativa e tal então a proposta dos cuidados paliativos é muitas vezes distorcidas e achar que só vai entrar quando o cuidado curativo o tratamento curativo não faz mais efeito não ela a forma mais atualizada é estar exatamente diante de um diagnóstico de uma doença incurável entre elas e cada vez mais se discute que uma das doenças incuráveis que a modernidade nos traz chama-se velhice envelhecer hoje é uma doença incurável né e que não é possível retroceder em torno disso qual é a função então dos cuidados paliativos é exatamente ser composto não se faz cuidado paliativo isolado existe o médico existe o enfermeiro assistente social psicólogo falamos numa equipe interprofissional tá e a grande barata do cuidado paliativo é exatamente ir trabalhando amenizando o sofrimento sofrimento físico né e sofrimento existencial então essa é a grande função e que se a gente avaliar né Tati não é algo que é exclusivo para doença grave poder ser zelosos cuidadosos conosco e não nos expor a sofrimentos desmeditos isso é uma proposta pra vida isso é uma proposta de saúde né em torno disso nasceu agora em julho em função da pandemia uma associação entre eu e a minha parceira psicóloga Marília Guiar que nos unimos e nós duas mineiras e cuidamos da MG MG Marília e Glaucia psicólogas associadas psicologia da saúde quer dizer nós valorizamos que é possível como eu disse pro meu amigo é possível mesmo num processo de uma terminalidade de uma doença que não responde a cura física trabalharmos uma cura existencial isso é saúde poder morrer em paz poder viver em paz poder estabelecer metas sentido de gestão e realização nós não faremos tudo mas vamos estabelecer prioridades sabendo os nossos limites reais então essa é a proposta que eu amplio quer dizer se hoje está reduzido as doenças graves é a proposta da MG psicólogas associadas psicologia da saúde é entender que cuidado que autocuidado que atenção à saúde é uma ação vital pra quem sabe que vai morrer porque quem não considera a morte vai trazendo o bem-estar pra uma outra hora a hora que der pra depois vai adiando né mas nós sabemos que o nosso prazo ele tem prazo eu só não sei quando que a gente possa viver sim o mais vividamente que a gente for capaz que lindo esse trabalho que legal pois é esse é um outro assunto pra quem se interessar existe o YouTube da MG psicólogas associadas e a gente tem lá várias lives que talvez possa se interessar trabalhando temas diversos e tal e que tem sido muito rico entender isso né o que que é que a gente tá chamando e cunhando aí a proposta de uma psicoeducação em saúde mesmo pra morrer bem eu tenho impressão que o meu amigo morreu em paz amém que bom e eu honro a ele honro a ele amém o nosso tempo tá acabando aqui porque uma hora e já vai o Instagram já vai fazer uma hora e vai encerrar eu fico com medo dele derrubar a gente não conseguir salvar a live mas eu quero muito te agradecer muito 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 pela sua disponibilidade principalmente hoje num dia difícil aí pra você mas foi muito com certeza enriqueceu muito mais a nossa live você ter partilhado com a gente a sua dor a sua história uma linda homenagem ao Marquinho uma linda homenagem que bom que ele tem uma amiga igual a você que pôde fazer essa homenagem pra ele hoje eu adeço ele na minha vida ele é um migão que bom e aí você já deu mais ou menos as redes onde as pessoas te encontram o seu Instagram também tá marcado aqui quem quiser te encontrar e é isso você quer falar mais alguma coisa? quero agradecer apenas eu também agradeço muito viu fica com Deus aí muita força tá parabéns pelo trabalho pela amizade por tudo lindo o seu trabalho tá um beijo